A família se reúne e vem comprar na show de cozinhas. Aproveita a condição de pagamento que é muito boa, 10 vezes. Aproveita a qualidade. Aproveita também o pós-venda, que tem garantia mesmo, gente. Eles trabalham com 50 montadores próprios. Você viu, tem projeto com computador. Também estava falando com quem aqui, Léo? Estava tentando falar com o montador, né? Mas o montador nosso, são 50 montadores todos com radinho. Você liga, nós sabemos exatamente o que está acontecendo na montagem da sua cozinha. Por isso que eu falei que tem essa garantia. Fora a nossa preocupação, é atender bem você, tá? Não adianta, cozinha. Você comprou, você vai esperar montar. E é no dia da montagem que concretiza o seu sonho. E a show de cozinhas quer nesse dia fazer um dia campeão pra você, né? E por isso tem marcenaria também. Marcenaria que vai cuidar de avanço, recuo, fechamento de canto, tá certo? Isso é muito importante, né, Léo? Sem dor de cabeça, você faz o excelente negócio. 10 anos fazendo shop tour direto, 14 anos no mercado. E vamos mostrar uma cozinha legal, a cozinha Adelano, 5 anos de garantia. Você tem aí 5 peças, 1,20m superior e 1,20m inferior. 10 parcelas de R$ 80,00. E tem também a opção da área de serviço, olha só, com a tábua de passar embutida. Tudo pra você aproveitar bem o espaço na sua casa, tá bom, gente? Olha só, tem vários modelos. Inclusive, esse aqui tá numa promoção ótima, né? Lançamento Cozinha Amarelo Miami, 6 peças, 10 parcelas de R$ 70,00. Aqui na Show de Cozinhas, 5 anos de garantia em várias cozinhas e mínimo de 3 anos de garantia. Você viu todas essas qualidades, 10 pagamentos com taxa de 2,46. Gente, é pra fazer um excelente negócio mesmo, hein? Eletro domésticos em 5 pagamentos também com a mesma taxa. Então, você liga pra central. Que é 222-3311. É isso aí. Então, você vem, tem lá pra 3862-6180. Tem pinheiros, 881-4563. E você tem nos seguintes shoppings, Casa Imóvel. Decor Center 1, Miguel e Stefano. Decor Center Anchieta, vale a pena conferir. Interlar, Interlagos. Interlar, Aricanduva, Zona Leste. Lara BC, Santo André. E Lar Center. Aproveita, hein? Quem só vende cozinhas? Se quer comprar, vem conversar com a gente. Vende melhor. Show!